Abertura 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 Você pode embaixar não. Tem alguém aqui. Tchau! 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 Reapers de merda! Eu vou matar vocês todos! Eu vi alguma coisa! Sim, os perdidos, os perdidos! Preciso viver! Vou dar um lugar aí! Eu sou a pessoa! Nos reuniremos na ascensão! Tem alguma coisa errada? Ah! Você só tem isso! A arma dele quebrou! Ele tá intocado! Chega perto! Ele foi encontrado! Você não pode tocar nele! Dá a boca nele! Vai pelo lado! Eles foram libertados! Eles estão no caminho! Eles estão no caminho! Vai até agora! Chega! Calma! Aqui, aqui! Recuar, recuar! Fogo em margem! Fogo em margem! Fogo em margem! Fogo em margem! Fogo em margem!